Música Conversa o jogo, todo mundo animado, estou animado, estou animado, estou animado Guilherme, ganhou a dividida Pierre Josué Dátulo Guilherme O Galo vem para o ataque Ganha a dividida Show Olha que boa chance Interceptação sensacional, era uma bola difícil Vem contra-ataque por aí, a defesa tenta voltar Guilherme Guilherme Guilherme, usa o corpo para evitar o desarme Léo Moura Josué Vai levando a bola Bateu E está dentro da caixinha, é do Flamengo A bola está dentro da caixinha, bem guardada e a gente vai ver o replay O goleiro está chateado e com um pouco de razão né, não apareceu ninguém para brigar pelo rebote Vierme Vierme Exagerou na força do passe A bola foi embora, foi embora pela lateral Diego Tardelli Errou completamente o passe, mandou pela lateral Marcos Rocha Guilherme Guilherme Desarme feito Boa bola A zaga apareceu na hora certinha, que perigo Foi brincar na defesa, perdeu Guilherme 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 Entrada bem feita, só na bola Márcio Araújo Manda logo Cruzamento feito Vem a defesa para aliviar o perigo Bamba direto E essa foi para fora Passou raspando a trave, bola muito perigosa Belíssimo corte no meio de campo Everton Saiu para a linha de fundo e é esse que tentei A jogada saiu A zaga quebrou o galho do goleiro agora Jogou bonito, de calcanhar Intercentação na hora H Era um lance muito perigoso E a defesa levou a melhor Jô Dátulo Chega na dividida O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda 1 a 0 no placar Caio Ribeiro, que primeiro tempo pegado Esse é um daqueles jogos que consagra os volantes Tiagão, a bola não saiu do meio de campo Chega de descanso Vai rolar a bola no segundo tempo João Paulo Márcio Araújo Léo Moura Cruzamento do Léo Moura Bola pela linha de fundo Esse canteio O Alassie Bola para fora, mas valeu o esforço Ele se esticou o máximo que deu, Tiago Mas não pegou em cheio na bola não E essa bola entra na categoria gols perdidos, hein Era colocar a cabeça na bola e sair para o abraço Que gol perdido Olha, o cruzamento foi ótimo Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão Vai conduzindo a bola para o ataque Marcos Rocha vai bater o esquenteio Marcos Rocha vai bater o esquenteio Leonardo Silva Corta as armas Boa troca de passes Que perigo Desarme feio Guilherme Caio, por que ele chutou de perna trocada? Errou feio Ele não teve espaço para ajeitar o corpo e bater como ele queria, Tiagão O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time Subiu de cabeça e passou a bola Tenta proteger a bola com o corpo Guilherme O galo vai chegando A jogada pode ser boa Ganhou a de medida Márcio Araújo O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho E o... E o... E o... Os dois treinadores estão fazendo alterações Fierre Luan O galo bem para o ataque Márcio Araújo Apareceu um companheiro dando opção pela esquerda Uma pérola de cruzamento do Léo Moura Márcio Araújo Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio E é exatamente o que a gente está vendo em campo É um jogo muito equilibrado Não tem ninguém superior em campo Márcio Araújo Márcio Araújo Luan Márcio Araújo Márcio Araújo Márcio Araújo Diego Tardelli Diego Tardelli Vai levando a bola O lance é perigoso Vai levando a bola O lance é perigoso De guerra O juiz marcou a falta E o cartão não seria exagero não E aí não é que ele bateu na orelha da bola Ele arrancou a orelha da bola, Caio Realmente não pegou bem na bola, não Tiago, momento como esse É hora de ter calma Ele se precipitou na hora de finalizar E errou feio Nossa, a marcação está completamente desarrumada Veio o chute Olha que boa chance Não deu para o goleirão Gol Tudo igual no placar e vem agora Olha o replay Vamos rever o lance do gol O goleiro está chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém para brigar pelo rebote É guerra Everton A arrancada é boa e é perigosa Direto para o gol Pegou o goleiro Está em jogo É falta Nenhuma dúvida Não quis perder tempo na falta Márcio Araújo Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Negueva Lance perigoso Perigoso O árbitro encerra o segundo tempo Empate no placar Passando A gente passou do gol Aussi A gente passou a por vir I I Amém.